Olá pessoal, eu sou o Daniel de Luca, sejam bem-vindos ao canal sobre o Inseridium Alfa. Hoje nós vamos dar continuidade a série de vídeos que falam sobre estocagem de alimentos em garrafa pet. E nesse segundo vídeo, nós vamos aprender o conceito básico de estocagem de farináceos, ou seja, fubá, farinha de trigo, farinha de mesa, farinha de mandioca, entre outros tipos de farináceos que podem ser estocados. Ok? Então vamos lá! Lembrando pessoal que a garrafa pede que se está lavada, exteriorizada e totalmente seca. E o que vamos usar como bactericida e antimofre é apenas a folha do luvo, pois ela não deixa nenhum forte odor nos alimentos armazenados a longo prazo, o que difere do alho roxo que deixa um forte odor nos alimentos. Ok? Vamos lá! O procedimento segue da seguinte forma, ou seja, vamos botar duas folhas de luvo no fundo da garrafa e depois completar com quatro dedos de farináceo. Nesse caso eu vou usar o fubá. Então vamos lá! Vamos lá! É isso pessoal! Feito isso, colocado os quatro dedos de farináceo, acomode bem ele, para acrescentar bastante, e acrescente mais duas folhas de luvo selo. E repito o processo novamente com o farináceo, colocando mais quatro dedos depois do luvo. Adicionado mais quatro dedos acima das folhas de luvo, vamos acrescentar mais duas folhas de luvo nesse processo. E repetindo esse processo, até que ela esteja totalmente cheia. Daqui a pouco a gente volta com a garrafa totalmente cheia, para dar continuidade, ok? É isso aí pessoal! Com a garrafa totalmente cheia, com o fubá totalmente acomodado dentro da garrafa, de modo que ela fique dura, é só lacravar e etiquetar com data de embalagem e validade de pôr no estoque. Para quem não sabe como lacravar, eu vou deixar na descrição do vídeo, um link de um vídeo que eu fiz ensinando como lacravar, ok? No mais pessoal, eu sou o Daniel de Luca, e este é o canal sobre o ensalismo alfa. Para quem gostou do vídeo, deixe seu like, e quem não for inscrito, se inscreva! Até mais pessoal! Até o próximo vídeo! Fui! Fui!